Tudo bom, pessoal? Olá, aqui é o Maxwell Rodrigues, artista plástico. Como as visualizações dos nossos clipes estão tendo uma repercussão muito grande nas redes sociais, mais de 25 mil visualizações, então resolvemos falar um pouco mais, agora de uma forma, misturar um pouco de espiritualidade com história, porque a história da Ordem Templária vai influenciar a política, a história do Brasil na atualidade e até do mundo na atualidade. Então, a Ordem Templária surgiu de... Vamos voltar lá atrás, antes da Ordem Templária, da época de Salomão. Salomão criou o tesouro dele, que já era resquício do tesouro de José, dos sacos que José fez ao Egito. Então, foi montado um tesouro imenso, que foi colocado embaixo do túmulo de Hebron, dos patriarcas que eram reis hebreus. Então, com o passar do tempo, com as perseguições de Roma, os descendentes de Salomão colocaram esse tesouro abaixo do templo de Salomão, nas cavernas de Ezequiel. Então, o que foi que aconteceu? Houve a destruição de Jerusalém, com a morte de Cristo, Madalena, José de Arimatea, Tiago e os irmãos de Cristo partiram para a Europa, para a Escócia, Turquia, França e começaram, junto com aqueles povos, a montar uma sociedade nova. Então, quando, com o tempo, mil anos depois, esses descendentes de Cristo começaram a juntar forças. Então, por meio da política, foi eleito um papa descendente, sobrinho de Cristo, que nós nos denominávamos sobrinho de Cristo. Então, esse papa, sete anos em missão secreta, tirou todo o tesouro de baixo tempo de Salomão e levou para a Europa. Os treze descendentes de Cristo estavam novamente no poder, com o poder e com o dinheiro de Cristo em mãos. Então, o primeiro grão templário foi Hugo de Pai. Hugo de Pai, ele era casado com Clarice Santerclay, que era descendente de Maria Magdalena. Então, Hugo de Pai ficou responsável pela expansão da ordem na França e na Inglaterra. Guilherme ficou responsável pela expansão na Espanha e Dion Rousseau ficou responsável pela expansão em Portugal. Então, começava aí a caminhada templária. Então, com o tempo, vários grãos mestres, depois, aconteceu várias entraves com a Igreja Católica, porque, apesar de estarmos filiados, sermos uma associação de homens de bem, não éramos uma religião, éramos universalistas. O que é ser universalista? Éramos pessoas que tínhamos várias religiões em uma só. Então, você podia ser católico e ser templário, você podia ser umbandista e ser templário, você podia ser judeu e ser templário, mitra e ser templário, vértica e ser templário. E nós cultuávamos todos esses cultos. Então, até o culto ao Moloque, nós cultuávamos. Então, o que foi que aconteceu? Começou por esse Papa. Esse Papa aqui era Inocêncio. Inocêncio, eu tenho dois estilos de trabalho. Eu tenho um trabalho com a arte na infe, que é esse estilo aqui mais infantil, mais ingênuo, e com a arte figurativista, que é esse estilo aqui mais completo, mais bem elaborado. Então, o Papa Inocêncio começou as perseguições junto com Felipe III. Felipe III, vou mostrar para vocês. Felipe III, esse jovem aqui, que era o pai de Felipe o Belo. Certo? Felipe III, ele já sentia perigo com o poder da Ordem de Cristo. Por quê? Com a Ordem Templária. Porque a Ordem Templária, ela já tinha, vamos supor, a França era um território do tamanho de Pernambuco. E a Ordem Templária tinha um território dentro, que era a quântina da França, do tamanho de Caruaru, do tamanho de Petrolina. Só que há uma diferença. A França estava quebrada. E a quântina era o país de primeiro mundo. Tínhamos granjas, tínhamos fazendas, tínhamos feudos. Tudo isso dava um lucro imenso. E nós já estávamos emprestando dinheiro a Felipe III. Só que aconteceu um caso bem estranho. Felipe III foi sequestrado. E nós, por meio da cabala, soubemos que o rei, o jovem Felipe o Belo, nos daria problemas depois. Então, o que foi que fizemos? Resolvemos investir. Pagamos 15 toneladas pela libertação do rei Felipe III. Então, ao libertar o rei Felipe III, achávamos que no futuro, o jovem príncipe, que ainda era criança, nos deixaria em paz. Mas isso não aconteceu. Então, esse Papa, ele investiu, criou a guarda real dele, a parte da ordem templária, e começou a nos dar trabalho. Por quê? Porque tivemos que nos considerar como uma ameaça para a ordem templária. Então, começamos a colocar espiões. Então, um desses espiões era o Iveldo, que era um bispo católico. Nós pagamos a ele algumas jarras de ouro para que ele nos deixasse informados de tudo. Então, o Gui de Molay vivia, que entrou na ordem templária com 11 anos, filho de Roberto II.